Sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você, só pra viver você Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos A sua ligação tava fora de mim, esquece que eu falei Abre o portão que eu cheguei Tô cansado de sair no meio da noite e te satisfazer Se eu me arrepender, sai de madrugada, no meio da balada, larga minha vida pra viver você, só pra viver você